Olá meus amores, hoje eu estou aqui pra ensinar pra você como fazer um tapete de tira de retalho um tapete trançado que vai ficar uma belezura, coisa linda meus amores quer aprender? Então ó, vem, vem comigo aqui pro vídeo que eu vou te ensinar tudo passo a passo bora pro vídeo. Então meus amores, olha, esse tapete é um tapete trança francesa então eu vou passar aqui pra vocês materiais, tá? O que eu vou usar aqui eu já tenho aqui a minha tira cortada 2 cm, é pra fazer o viés vou usar esse aqui pra fazer o viés, é óbvio que se sobe, tá bom? Vou deixar aqui aqui eu tenho esse crepe que é pra colocar nas laterais, tá cortado com 4 cm de largura vou deixar aqui também e aqui eu tenho a tira eu tenho aqui oxifor e tenho com crepe eu já fiz aqui as minhas tiras, ó, cortei a tira e aqui esses amarelinhos também, que vai ficar nas pontas, no meio, também é crepe tá? E essas outras aqui é oxifor e tá cortado na largura de 3 cm tá bom? 3 cm agora eu vou tirar aqui aqui, meus amores, eu tenho esse aqui, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui são 2 pedaços de 3 cm também de largura então eu tenho maiorzinho e tenho menorzinho e aqui eu tenho esse quadrado aqui de 10 por 10, é oxifor então o que que eu fiz? Eu deixei pra cortar pra mostrar pra vocês como eu faço um triângulo eu faço assim, eu dobro cortei o meu quadrado, dobro e faço isso, ó olha aqui tem 2 quadradinhos, 2 triângulos eu vou usar um nesse tapete e o outro eu vou guardar pro próximo tapete vou deixar ali então eu tenho aqui a minha base, é jeans, é perna de calça que eu cortei como vocês podem ver, tá emendada, eu emendei e aí ficou na largura de 45 por 60 de comprimento tá? Perna de calça jeans porque eu aproveito tudo, nada eu dispenso então eu já tenho aqui a minha medida, aqui no meio que é essa costura aqui, que é a costura justamente da calça mas o que que eu vou fazer? Eu vou acender ele eu vou passar o meu jeans aqui no meio pra ficar aqui essa marcação melhor aqui pra poder tá acendendo, pra vocês poderem ver melhor vocês dobrem o tecido de vocês ao meio marca ao meio então o que que eu vou fazer? eu vou pegar aqui esse triângulo que eu acabei de cortar eu vou colocar ele aqui no meio, ó essa minha pontinha aqui tem que ficar aqui na minha marcação e aqui embaixo também tem que ficar certinho então o que que eu vou fazer pra não sair do lugar? vou alfinetar, tá? vou colocar um alfinete aqui ó mas pra cá sim eu vou passar aqui a minha costura e vou colocar outro alfinete aqui desse lado aqui pra poder prender também pra não sair do lugar tá dando pra vocês verem direitinho, né? então agora eu vou começar com esses dois aqui esses dois amarelinhos o menorzinho e o maiorzinho então eu pego o menorzinho coloco ele aqui e vou passar aqui a minha costura ó costurei aqui né? agora eu venho com o maior meu direito eu jogo aqui pra baixo e vou costurar aqui ó virei quando eu viro essa minha ponta aqui ela vai cair ela vai cair aqui ó olha onde ela caiu tá vendo? caiu aqui em cima da minha marcação e aí eu vou ó agora eu vou pegar outra cor azul não, verde perdão é verde olha vou costurar aqui ó vou pegar aqui nessa ponta vou costurar aqui vou abrir aqui a costura pra não ficar aquela costura grossa pegar o outro na mesma cor vou fazer isso colocando sempre uma ponta com a outra e assim eu vou ó tá vendo? quando vira cai aqui em cima aqui ó na marcação aí eu venho aqui só depois de virar é que eu vou cortar aqui embaixo vou botar aí esse vinho rs 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 Olha, meus amores, esse tapete é um tapete de retalho, tapete trança francesa. Tapete de tira e de retalho. Olha como vai ficar lindo esse tapete. Ó, já tá dando já um... já tá dando uma cara já o tapete. Olha, meus amores, como tá ficando lindo. Vai fazendo, começa a fazer e aí conforme você vai fazendo, você vai vendo como vai... Tá vendo que coisa linda? Tapete simples, simples de fazer. Tá vendo? Com sobra de retalho, com perna de calça e você faz um tapete maravilhoso. Um tapete que pode ser pra você, pode ser pra você presentear alguém, pra você vender. Eu faço esses tapetinhos, não fica nenhum, vendo tudo. Tchau. 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 E acertando sempre a tira de baixo. Tá bem bonito. Vamos lá. Olha aí como é que tá ficando. Olha só que belezura. Bora, vamos continuar. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Olha como tá quase pronto aqui o tapete, daqui a pouco vou começar a limpar ele e aí você vai ver, minha amiga, que vai ficar uma belezura. Já já a gente vamos pro acabamento final. Olha só como é que tá ficando lindo esse tapete de retalho, trança francesa. Olha isso, meus amores. O verde um pouco mais pra dentro pra poder eu colocar mais um pedacinho do vinho lá na pontinha. Vou tirar, não preciso nem tirar, só colocar por cima mesmo e virar. Só pra aparecer um pedacinho do vinho. Agora vou limpar. Tchau. 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 ensinando fazer tudo direitinho, passo a passo, tá bom, meus amores?